Boa tarde pessoal, quem curte aí o canal Paymobile 2.0 Olha só, nós estamos aqui no Caldeirão, município de Cajazeiras, Piauí Hoje é uma festa aí do nosso amigo Novincedês Então tem um jogo aqui de amigos, né? Entre as equipes aí Caldeirão e Cajacite Vamos lá pra essa partida aí E daqui a pouquinho vai ter festa pra galera curtir Lembrando que estamos aqui hoje no canal Paymobile Nessa localidade, fazendo esse evento aí pro nosso grande amigo Novin Toda a arrecadação desse evento é especial pra ele Vamos que vamos pra esse jogo, hein? Jogo entre amigos aí Caldeirão e Cajacite Vamos aqui pras escalações das duas equipes E a bola tá rolando, Gia Guedes Foi no lance É, o goleirão faz uma defesa ali O goleirão chiquinho, né? Isso, o chiquinho faz uma defesa aí Vamos lá pras escalações das duas equipes O caldeirão vem com o goleiro chiquinho Com o número 12 Negão Com a 4 Josiel Com a 5 11 Irlan 20 Ramilo 9 Edilson 18 Luiz 8 Isaías 3 Yuri 19 Deuzinho 13 Luiz A escalação aí da equipe do Caldeirão E o técnico é o Negão Vamos aí pra escalação do Cajacite Cajacite vem com o goleirão Marquim 2 Antônio 19 Edinaldo 13 Léo 7 Cícero 21 Orlando 11 Renato 5 Josivaldo 15 Davi 20 Maciel Marcos Perdão Marcos E 8 Paulo Henrique O técnico é o Antônio Corotti Duas equipes aí daqui da região, né? Fazendo aí Esse pré-jogo aqui pra galera, né? Vamos lá Bola rolando aí Aqui no Caldeirão Ela é de Cajacite com a bola Tenta tocar aí pra Orlando, a bola não chega até ele Aí o zagueirão faz a fita ali atrás O Yuri Se perde ali com a bola É, tenta o chute, o Yuri e a bola sai pra fora Arremesso lateral Que nem eu falei agora há pouco, galera Esse é um jogo festivo aí O jogo festivo aí Daqui a pouquinho vai ter Fazer um esquema pra galera curtir Jantes pisadinha Totalmente de 0,800 Pra geral, né? Todo mundo curte esse evento Nós estamos aqui O nosso canal Paymobile 2.0 É bola rolando O zagueirão aí Yuri tirando mais um ali atrás Pressionando Mais um corte Chega negão ali travando E a bola sai Apenas tiro de meta aí Para a equipe do Caldeirão O domingo de bola A equipe do Cajacite Falta Juizão ali em cima do lance E marca a falta aí Para a equipe do Caldeirão Josiel Tentando o Isaías Domino de bola Tá livre Tem espaço Chega travando ali atrás A equipe do Cajacite Se enrosca ali atrás Tá valendo Mais a fita Mais a fita Time do Cajacite Com o Paulo Chega travando ali Marco Pede a bola Galera reclama Equipe do Caldeirão Toca na bola Tem espaço Lá o chute Travado ali atrás Vai para cima Tenta de calcanhar Trava ali atrás A zaga Sem brincadeira Domino de bola Para a equipe Cajacite É o Negão ali atrás Recuperando aí Para a equipe do Caldeirão Irlã Bola tocada Até o Irlã Vai para cima dele É o goleirão Fazendo mais uma defesaça Ali atrás É o goleirão Marquim Marquim é o nome dele Chega a galera do Caldeirão Tirando mais uma Aqui atrás Luiz Com a bola Cajacite Domino de bola Mais a fita ali atrás Yuri O Edson Virada de bola Para o Irlã Vai para cima dele Faz o corte É a bola sai com tudo ali Apenas tiro de meta Para a equipe Do Cajacite Vaca na bola Caldeirão Vai Davi Vai Davi Para cima dele Escorrega ali atrás A galera gosta A bola está valendo A bola está valendo Edson Faz a fita Driba um Vai detetar o chute É o chute É o chute Mas tinha direção Tinha direção ali Saiu a direita Do goleiro Marquim Goleiro da equipe Do Cajacite Cajacite que é aqui De Cajazeiras E o nosso canal Paymob 2.0 Está aqui Longe da nossa cidade É longe Mas estamos aqui No evento Hoje Uma grande festa Aqui do nosso amigo Novin Cedeza Aqui em Cajazeiras Vai com a bola Feta o chute Pegou mal na bola Pegou mal na bola O Irlã A galera reclamou um pouco Dele aí Que foi fominha Vai com a bola Do Caldeirão Está livre Tem espaço Olha a opção de gol Bater Gol É do Caldeirão Jean Guedes Marca o gol Para a equipe Do Caldeirão É o deusinho Rapaz É o deusinho Marca aí Para a equipe Do Caldeirão Abrindo o placar Agora 1 a 0 Bater 1 a 0 Para a equipe Do Caldeirão Deusinho É o nome dele Abre aí o placar É um jogo festivo Galera Então o chute É de longe Apenas remesso Lateral A goleirão Vai lá Chiquinho Já sai rapidinho Virada de jogo É Tocou para ninguém Tocou para ninguém A bola sai Estava livre Estava livre Arremesso Lateral Já cobrado Domínio de bola A equipe do Caldeirão Isaías Vai para cima dele É veloz Chega travando Ali atrás Parou ali O juizão Já parou Marcou falta Marcou falta É recamou um pouco Ali Ela sai E a bola sai Melhor Foi falta Um toquezinho Empurrãozinho A bola sai Queria ir lateral Mas o juizão Deu falta Para a equipe Do Caldeirão Que vence por 1 a 0 O gol dele Deusinho O tempo é pouco Acho que só vai ser 20 e 20 Jogo aí Festivo Galera Jogo festivo A gente sempre fala Jogo festivo Onde Essa festa Hoje Especial É nosso Grande amigo Novincedês Aqui de Cajazeiras Piauí E o nosso canal Peimola Está aqui hoje Dando essa força Esse suporte Para essa festa Jenga de Estefânio Participando Desse evento Vamos para cima Tem falta Para a equipe Do Caldeirão O goleiro Marquinhos Manda fechar a barreira Autorizar o árbitro O árbitro Hoje dessa partida É o Henrique Autorizou Negão Cruzou a bola E a bola sai E apenas Tiro de Meta Chegou Chegou o Josiel Deu um toque A bola Sobe muito É penaltino De meta Já cobrado Pelo goleiro Marquinhos Uma bola A equipe Do Caldeirão Negão Tenta aí Começa que a bola Não chega Até o goleirão Solta a bola A areia atrapalha A areia atrapalha O goleirão quase Enganando ele Mas domina a bola Já sai rapidinho Toca de bola Está livre Já marcava Impedimento Já marcava Impedimento Do Renato Desespera o Renato Diz que não estava impedido O árbitro Estava aí No lance Já sai Rapidinho Negão Bola com Isaías Dá uma bicuda Ao zagueirão Joga para fora E apenas Um lateral Lateral Para Cajacite O time de Cajacite Está um pouquinho Recuado Está um pouquinho Recuado É O Isaías Pegou mal na bola Pegou mal na bola Isaías Dá um chute Uma bola Sai Longe do gol E apenas Tiro de meta Já vai ser cobrado É O Léo Chegou aí Dando um toquezinho E a bola sai Segue o jogo Segue o jogo Juguete É festa A bola aqui Do Caldeirão Está em alto Todo gol Opa Dá um chapéuzinho Ali atrás Legal Bracinha Pede a falta É O hábito Que não foi nada Está valendo Galera Está valendo Lateral Já cobrado A equipe do Cajacite Pede o jogo Tem que ir para cima Bola cruzada Bola cruzada Goleirão Já mais uma Zagueiro Aqui sem brincadeira Aqui atrás Yuri É o nome da fera É o único É alto Bom zagueiro Aí Ligando mais uma Já cobrado Paulo Henrique Sai com tudo ali Paulo Henrique Lateral Já cobrado Josiel Tocou muito forte Josiel Bola sai É Lateral Pressão Da lei Atrás Olha a pressão Do gol Dá um drible É Galera Queria pênalti Mas foi nada Foi nada Vai sair rapidinho Ali Jogo não para Janguete Jogo não para Eu estou com ele Aqui Estefânio O Câmera O melhor O melhor da região É esse aqui Tem outro não Bola bate Rebate Ali atrás Vai escanteio Mais um escanteio Janguete Mais um escanteio Já cobrado Pegou mal na bola A bola sobe Apenas tiro de meta A gente aproveita aqui galera O nosso intervalo aqui Fala aqui um pouco Do nosso patrocinador Janguete Fala aí da Gepiso De Valença Piauí Gepiso que está abrindo aí Uma nova loja Na cidade Água Branca Gepiso em breve Em Água Branca E nós vamos estar lá Está livre Tem espaço Goleirão Tira mais uma Mais outra opção Batei É Querer impedimento Juizão disse que não foi nada Juizão deu escanteio aí A galera reclamando Juizão deu escanteio Escanteio aí O árbitro É O goleirão aí Ficou um pouco irritado Diz que não foi Tem escanteio Vamos lá Estefânio Vamos lá Estefânio Bota para o meio do mundo aí Estamos aqui na cidade Cajazeiras Piauí Terem os aqui de Cajazeiras Caldeirão O goleirão Sai com tudo Cajacite Já perde mais uma Caldeirão com a bola Alívio Tem uma avenida aqui atrás Mas já estava Cega o jogo Cega o jogo Faz a falta O Yuri É o Yuri Queria cartão amarelo aí Queria cartão amarelo aí É Estava livre né O Yuri chegou Deu um toquezinho ali É Queria pênalti né Ele foi que marcou aí Acho que marcou falta aí A gente marcou falta aí Falta Para a equipe do Cajacite Uma opção de gol hein Uma opção de gol Vamos lá tem falta Para a equipe do Cajacite Renato Tem falta Tem falta Tem falta Tem falta Tem falta Tem falta Autorizou o árbitro Bola fechada Subiu muito Jean Guedes É Bola subiu muito aí Subiu muito Apenas De meta Mas pegou muito mal Na bola né Bola pegou Muito alto Do gol aí né Apenas tiro de meta aí É o Marcos É o Marcos O Marcos aí Errou a bola A galera começou a reclamar E a galera pedindo desculpa aí O Marcos pedindo desculpa aí A galera aí Pelo chute Pega o jogo Jean Guedes É festa galera É festa Hoje estamos aqui É Em Cajazeiras Piauí Né Estamos aqui hoje Nessa festa aqui Do nosso amigo Novinho Cedes Né Aqui de Cajazeiras Piauí Uma grande figura Aqui dessa localidade E hoje Toda essa arrecadação Desse evento aqui É 0800 A festa Aqui é pouquinho Tem R esquema Tem diante pisadinha Tem muitos patrocinadores Hoje Pra gente fazer Esse evento aí Top Ao nosso amigo Novinho Cedes Aqui de Cajazeiras Um grande cara É um grande homem É um batalhador Pela vida Lateral já cobrado Tá valendo Jean Guedes Tudo isso aí Tá valendo O Cícero É bate e rebate Ele é tal O juizão Marca falta Vamos lá Tem falta Já cobrada Volta já cobrada Josivaldo Toca de bola Chega Yuri Ali atrás Tirando mais um Ali atrás O zagueirão Uma bola Equipe do Caldeirão Toca de bola Josiel Pede aí Mais uma bola Ali atrás Bola tocada Cajacite Para o chute Goleirão É Goleirão ali Chiquinho Joga pra fora E é escanteio É o Marcos ali Reclamando aí Com os companheiros aí Os companheiros Tá reclamando dele Tentou o chute aí E é escanteio aí Para a equipe Do Cajacite Tem escanteio ali Escanteio aí Para a equipe Do Cajacite Cajacite É autorizado Bola fechada Isaías com a bola Negão Negão Isaías Vai pra cima dele Leva um totózinho ali atrás Mas a bola engana É galera O campo Deu uma enganada No jogador aí Mas é recuperado Final de primeiro tempo Final de primeiro tempo Estefânio Final de primeiro tempo Temos aqui 1x0 aí Para a equipe do Caldeirão 1x2.0 Junto com a galera Vamos lá Começa o segundo tempo Segundo tempo aí Caldeirão e Cajacite Bola fechada Bola não sai A pressão de gol Batei Gol Do Caldeirão Gianguerdi Josiel O nome dele Uma pancada Uma pancada Josiel Marca aí O segundo gol Da equipe Do Caldeirão Essa pegou Na veia Gianguerdi Essa pegou Na veia 2x0 aí Para a equipe Do Caldeirão E segue o jogo Negão Amiro Bola para a linha de fundo Tenta o drible Tenta o cruzamento Bola não chega Até Edilson Edilson é o nome dele A bola sai Remesso lateral Para a equipe Do Caldeirão Cajacite Que perde por 2x0 Tem que ir para cima Tem que ir para cima Bola tocada Olha o Totozinho Ali no meio Uma bola Vai para cima dele Se enrola Toda ele atrás Manel Mata no peito Dentro do drible A bola Segurou um pouco Ali Atrapalhou ali O ataque Da equipe Do Caldeirão Da Yuri Ali atrás Negão Acabando a bola Luiz Maciel Bola fechada Bola não passa É todo mundo É todo mundo Pede a bola O cara Quando pega na bola A galera já pede Negão Mata bonito Ali atrás Voltou do gol Vai para cima dele Já está um pouco Joga para fora Joga para fora Vermeço Lateral O Zague Deuziel Deuzinho Olha o todo Do gol É ele novamente É Sozinho ali Não tem como passar Sozinho ali O jogador ali Paulo Henrique Dribou Dribou A galera Chegou e tomou a bola Arremesso Lateral Já cobrado Se atrapalha ali Estefânio E sai com bola E tudo O Edinaldo É o nome dele Bola fechada Cruzada Ali Comissão de gol Bateu Galerão Que defesaça Jean Guedes Defesaça aí Do Marquinho Foi no ângulo Essa daí Tirou mais um Ali atrás Parabéns do contra-ataque ali Irmão O Yuri Belo zagueiro O Yuri Sai com moral Categoria Pediu a falta Ali O juiz Não foi nada Caiu ali No chão Já está se levantando Já aí Queria falta Queria falta O juiz Onde disse que não foi nada Ali Apenas arremesso Lateral O Ruben está a falar aí Da Gepiso De Valença Piauí Galera Onde você quer comprar Sua cerâmica Você é da região Barra da Alcântara Toda a região Vazegrande Novo Oriente Tanque Quer comprar aquela cerâmica De qualidade Procura lá Gepiso De Valença Piauí Porcelanato Argamasa Tudo você encontra lá Na Gepiso De Valença Piauí Nosso parceiro Está sempre com nós Dando um apoio No canal Paymobile 2.0 É a Gepiso De Valença Parceiro Gilberto Toda a galera da Gepiso Falar também Da Casa Bem Melão Olha Casa Bem Melão Tudo para a sua casa Você encontra lá Na Casa Bem Melão Em Valença Piauí Ideus Toda a sua família Esperando você De braços abertos Bola perigosa Já marcava ali Impedimento Falar agora a pouco Aqui da Casa Bem Melão Casa Bem Melão Está sempre junto Com o canal Paymobile 2.0 Para você que quer Dar aquela Organizada na sua casa Fazer seu orçamento Comprar aquela caixa d'água Procure lá Procure a Casa Bem Melão Ideus Toda a galera Esperando vocês De braços abertos Parceira forte Do canal Paymobile 2.0 Bacana Fala também Já é de quem Fala também Da Glaucia Net Telecom Embarra da Alcântara Glaucia Net Telecom Embarra da Alcântara Sempre junto Com o canal Paymobile 2.0 Bela internet Vamos junto Em breve Mais parceria Com nós Em breve Mais parceria Com o canal A gente está aí Com os empresários Em breve A gente está divulgando Novas parcerias Com o Paymobile 2.0 Vai tocar na bola A equipe Fez a falta Chegou forte Chegou forte Queria um cartãozinho Amarelo Queria um cartãozinho Amarelo Queria um cartãozinho Amarelo Chegou forte Chegou forte Já está normal Toca mais atrás É o garotinho Entrou no meio Ali Perigoso Segue o jogo Galera Segue o jogo Vai com a bola A equipe do Caldeirão Toca errado ali A bola sai mais uma vez Arremesso lateral Para a equipe do Caldeirão Negão Bola cruzada Deuzinho Toca errado Lance perigoso A livre Bola perigosa Contra-ataque Bola cruzada O Yuri É experiente demais O Yuri Sai com tudo ali E ganha a bola O Henrique ali Nem foi mais O Yuri tomou a frente ali Bola fechada Estava um pouquinho Na frente ali E marca aí Impedimento Dá o chutão aí Para ninguém Dá o chutão aí Para ninguém A bola sai A bola está valendo Jean Guedes A bola está valendo aí Virada de jogo Amilo Amilo tentou o cruzamento ali Bate aí Bate aí Jossivaldo E sai Escanteio Escanteio aí Para a equipe do Caldeirão Já cobrado Bola fechada É tocou mal Pegou mal na bola É o Ramilo Mais um escanteio Estefânio Escanteio para a equipe do Caldeirão Vence por 2 a 0 Bola cruzada Mais uma defesa Sai do goleirão Marquinho Cruzamento 2 É Tinha 2 O Deuzinho Estava também Posicionado Parece que a cabeça É a bola A bola sai Tiro de meta Já cobrado Olha o zagueirão ali Josivaldo Joga aí para fora Mais um lateral Jenga é disso Negão É Já estava impedido Ali É O goleirão lá Foi firme Mas deu um Totozinho ali Por trás Né Deu um Totozinho ali Por trás Que é a Lidó É a Lidó É o Totozinho ali por trás É Caiu com tudo ali É isso aí Está lá aí O goleirão Preocupado ali É mais que vai dar para jogar Bola rolando Bola rolando Está valendo A galera gosta Aí do caderno Isaías Chute É o Isaías tentando Mais um aí De longe E a bola sai Tiro de meta Ah o zagueirão Sai com moral Aqui atrás Categoria Aí o negão ali Dominou Aqui do Cajacite Pede aí Pô 2x0 Tem que ir para cima Lagueirão faz ali Uma fita ali atrás Cajacite com a bola Aí faz a graça ali Aqui na frente Aí o goleirão aí Saiu ali Saiu bonito Pesa graça ali O Renato Vai no ataque A equipe Caldeirão O zagueirão sai bonito Perde a bola É a bola bate aí Mais um lateral Lembrando a galera Que a gente trabalha em nome Da Gepiso De Valença Piauí Alô Gepiso De Valença Piauí Nosso abraço a você Fala também Da Casa Bem Melão Em Valença Piauí Fala também Da Grausia Neste Terecom Está sempre patrocinando O canal Paymobile 2.0 Em breve Mais patrocinador Chegando no canal Bora Vanda Bora meu filho Por que tu está tirando O que estava aí Aí Messo lateral Já cobrado Goleirão Sai bonito ali O goleirão É Joga para fora É só um toquezinho E a bola sai Lateral Ramilo Já cobrou Lateral rapidinho Bate e rebate A bola Bate e rebate Jean Guedes Jogo de Vaza Jean Guedes Bola cruzada Negão Chute Que pancada A bola pegou alto Já a galera gosta A galera gosta E Bola pegou forte Pedacinho de meta Agradecendo as duas equipes aí Caldeirão E Cajacite aí Fazendo esse jogo Jogo festivo aqui Ao nosso amigo Novi Cedes Depois aí vai ter aquela festa Aquela resenha com a galera Fecha com fozão É esquema E Jean es pisadinha Daqui a pouquinho Tá valendo Jean Guedes Se atrapalha Deu goleirão Chega apreensado ali Aí Luiz Alívio Luiz Vai com tudo Dá espaço Leva pra linha de fundo Muito forte Muito forte Muito forte A bola sai Sai com tudo ali Apenas tiro de meta Jogador caído Já já vamos chegar Já vamos chegar ao final Aí desse jogo Festivo 2x0 Lembrando a galera Que o Cajacite A uniforme aí Da equipe do Cajacite É azul E a equipe do Caldeirão Uniforme é vermelho e branco A galera que tá aí Ficar por dentro aí Das duas equipes Beleza? A galera já parece cansada Né Stefano? A galera já parece aqui Um pouco cansada Jogo festivo Mas a galera parece que não tá Naquele pique Do futebol Aí Yuri Esse Yuri tem uma habilidade Sai bonito ali Ramílio Faz a fita Erra, mas acerta Era essa areia aqui Meu irmão Eu vou dizer, viu? E ganha a bola Tá livre Bola cruzada É, chega ali Mais uma vez ali O Deuzinho Deuzinho Que marcou o gol Chegou chutando de primeira E a bola sai Mais uma vez aí Tiro de meta É, segundo Os internautas aí Coca de dois litros É Vamos lá Jogo festivo Vai com tudo A equipe de Caixa City Precisa do gol Bola cruzada Livre da trave É, a bola bate na trave O goleirão já tava vendido Já faz dia Aí o Yuri Mais uma Uma bola aí Com excelência aí Amiro É, a bola bate na canela Arremesso lateral Já vamos chegar aí O término do jogo Já já A gente já chega aí A final aí Do jogo, né? Estamos aqui hoje Na localidade de Caldeirão Município de Cajazeiras Piauí Gianguete e Stefânio aí Levando as imagens aí Futebol de vaso, né Stefânio? Futebol de vaso aí Pra o mundo aí Né? Pra esse grande jogo aí Vamos lá, Flúvio Lateral já cobrado O goleirão ali Decepcionando Pegando mais um E sai rapidinho ali Negão Entra o chute Negão Vão na bola Aí você levanta O negão Tiro de meta Final de jogo Final de jogo Final de jogo, Stefânio Final de jogo aqui Entre amigos aqui A equipe do Caldeirão E a equipe do Cajacite Caldeirão vence aí Por 2 a 0 E o nosso canal Está aqui, ó Junto com essa galera aí Levando muito entretenimento Muita coisa boa Muita informação pra você Chama Vem cá, pessoal Nós estamos aqui hoje Em Cajazeiras Viairo Interior Caldeirão, né? Hoje uma festa Beneficente aqui O nosso amigo Novinho Cedezo Estou aqui com o Wando Ele que é daqui Nessa localidade Também é pré-candidato A vereador Wando, cara Primeiramente Boa noite Hoje Essa localidade Promovendo esse evento Ao nosso amigo Novinho Cedezo É verdade, é verdade É, a gente está Promovendo esse evento aqui Esse evento É É, 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 é uma É, é uma É, é uma É, é um É um evento beneficente, não é isso? É, é beneficente Exatamente Só, só pra dar uma força Pra Novinho também Nosso amigo Nascido e criado aqui Na nossa região aqui Entendeu? Nascido e criado juntos Tamo juntos O Novinho Cedezo, cara É um cara que a gente tem que Tirar o chapéu pra ele É um guerreiro É um cara que Pessoal Três vezes por semana Esse cara faz a Mordiales E ele é daqui Eu torciou A gente reuniu todo mundo Pra fazer essa festa Pra esse cara, né? A gente agradece também O prefeito De Cajazeiras Carlos Alberto Que deu a maior força É, nós do canal A festa Toda a galera que patrocinou E ele aqui também O Wando também Que contribuiu pra esse evento Né, Wando? Muito feliz Com certeza, com certeza Aproveitando que você falou É, eu quero até Eu quero até dizer Que se o eleito for Uma coisa que eu vou lutar Com todas as garras É, é, é Um carro especificamente Pra levar o Novinho E outras pessoas Não só ele Outras pessoas que Que na mesma situação dele Que vivem nessa mesma situação De Florianos Pra Cajazeiras Que eu acho Eu acho que é uma coisa Que tem que ser prioridade Entendeu? Um carro específico Pra isso O meu sonho é isso Um dos meus sonhos Entendeu? Eu acho assim Eu penso assim Então você É pré-candidato É vereador Por Cajazeiras Sim, sou pré-candidato Sou pré-candidato Sim Então galera Vamos aqui com ele Aqui É filho daqui De Cajazeiras Tem vontade De crescer o município Vai dar uma oportunidade Pra você Com certeza Com certeza O meu sonho É que a minha comunidade Vai pra frente Entendeu? Quero fazer alguma coisa Em pró A minha comunidade Entendeu? Mas pra isso Eu dependo Da minha comunidade Do povo Entendeu? É isso aí Tô com ele Obrigado pela entrevista Meu irmãozinho Muito obrigado Você também Pela oportunidade também Obrigado Vamos lá Móvel Eita coisa boa Joguedes Estamos aqui Cajazeiras Viauí Na localidade Caldeirão Hoje nós estamos Aqui nessa festa Francilene Com ela aqui Franci Lene Francilene Cajazeiras Viauí Francilene Hoje Essa festa é top Em homenagem Ao nosso amigo Novi CD Beleza É de parabéns Vocês que vieram Omejar ele Ele é um guerreiro É muito amigo Sou muito amigo Da família Só que tenho que agradecer A Deus em primeiro lugar E vocês O Novin Que a gente tem que tirar o chapéu Para esses caras É um cara batalhador É um cara que tem vontade de viver Com certeza Ele é vencedor e guerreiro Como é para vocês hoje Ver o Novin Essa vontade dele De viver O cara que faz três remontes de álice Por semana E está sempre por vocês Com certeza Muitos tiram a vida E ele luta pela vida Né não É verdade Eu vejo aqui o carinho de vocês Com ele O carinho Não é verdade É É um grande amigo O Novin Mais parte da família Mais parte Ele é da família Com certeza Todos vão da família E hoje Essa festa Todo mundo aí Toda arrecadação É para ele É Só de parabéns E vocês Ó, Blu Essa mulher aqui A gente quer agradecer Adeus em primeiro lugar A todos que vieram E todos caldeirão Ei Obrigado pelo rango Viu Nada, imagina Com prazer Ah, pessoal A gente pegou o rango Aqui na casa dela Pense num rango gostoso Que o Jean Guedes Pegou aqui Mulher Obrigado pelo rango Você é demais Pode ser Valeu Vamos lá Para o silêncio É, para o silêncio Para o silêncio E para o canal Móli 2.0 Eita, pessoal Nós estamos aqui Cajazeiras Piauí Aqui no Caldeirão Município de Cajazeiras E hoje Essa festa Pessoal Ela tem aí Muita gente Contribuindo Muita gente participando Esse cara aqui Esse cara aqui Que é um exemplo De vida Aqui nessa localidade É um cara Lutador Pela vida É um cara Que Tem vontade De viver Porque o cara Que faz 3 remodiários Por semana Não é fácil Então assim Hoje a gente Se reuniu aqui Nós do canal Pai Móveis Juntamente com as autoridades Aqui de Cajazeiras Empresários As pessoas aqui Para a gente fazer Essa festa Para esse cara Esse cara aqui A gente já Teu uma amizade Há muito tempo Então assim A gente hoje Está realizando um sonho Não é Nauvin Realizando um sonho Com certeza E também Eu quero agradecer Os pessoal Que veio Todo mundo Você Jean Guedes Vem fazer a cobertura Me chamou Para chamar Para fazer essa festa Né É E eu quero agradecer Todo mundo Meus amigos Meus parentes Os irmãos Meus cunhados Estão me ajudando Né A todos Vocês É isso aí Que veio dessa cidade Do seu interior Para curtir minha festa Aqui Me chamou E jogador Deu um jogo bom Mas Caldeirão ganhou Mas tá bom Foi bom Graças a Deus Está aqui É rolando a festa Aqui Boa Nauvin Você que É um cara Muito querido Aqui É no Caldeirão É só a família Toda daqui Né Como é para você Cara Hoje É Tem que Esse compromisso Com o seu tratamento De estar três vezes Por semana Em Floriano Né Às vezes você quer ir para um lugar E não pode ir devido ao tratamento É É duro né Mas A gente tem que fazer de tudo Para viver né E eu Eu viajo A semana toda De segunda A sexta Eu faço Em mandiário Três em três dias Faço em Floriano Aí Às vezes eu tenho vontade De sair para um lugar E não posso Porque Modo do tratamento Que eu faço Aí não posso sair Pagar nenhum Aí agora Quebrei a perna No femur Estou meio complicado Para andar agora Estou só andando de muleta E essa aqui É a minha primeira festa Que eu resolvi Voltar aqui Para ver se dá Para me ajudar Um pouco né Mas graças a Deus Está tudo Está boa Graças a Deus Está fraca Mas está boa Eu vi Quando a gente Sentou Para a gente Fazer essa festa Cara A gente conversou muito A gente Você já é Bora fazer essa festa A gente está aqui hoje Sendo um ganho Para ajudar você né A gente reuniu Os empresários aí Para que a gente possa Arrecadar algum dinheiro Para lhe ajudar cara E a gente espera que Você arrecadar aí né Gosta lhe ajudar É Eu quero dizer também Eu quero que Esse pessoal Que está aqui Daqui é para ajudar Está me ajudando Aqui todo mundo E eu quero pedir Que todo mundo Quando for embora Fale com cuidado De boa Modo acidente Entendeu E aí Aqui Essa banda é muito boa Que eu pedi aqui R esquema Para vir Meu parceiro Jans Pisadinha Né Aí meus irmãos Estão aqui Meu irmão Irã Minhas irmãs Meu tia ali A família aqui Compreta Entendeu Sobim Para revitalizar cara Eu queria que você Deixasse uma mensagem aí Para as pessoas Que muitas pessoas hoje É você Com tanta vontade de viver E muitas pessoas hoje Pegam a moto Saem doido aí Se matam Deixa uma mensagem Para essas pessoas aí Pois é gente Tem muita gente aí Que é boa Tem É Viar Sai para um lugar Para ir festa Aí quando vem ver Vem com aquelas loucuras Né Aí Aí vem se mata Ó tem uns que querem se matar Os que estão doentes Querem ficar vivos Sobreviver Eu aqui estou pelejando Para viver Mas graças a Deus Estou aí Né Então Dom Vim Deixa aí um abraço Para finalizar Deixa um abraço Para a galera Um agradecimento aí Eu quero pedir Eu quero desejar Um abraço aí Para todo mundo Que vem Meu parceiro Jean Guedes E o público aí E todo mundo Que assiste Esse vídeo aqui Nós Fez Deus Vai dar tudo certo Nós vamos fazer outro aí Eu quero mandar um abraço Também para minha Namorada aí Lá de Teresina Beleza CDs Estou aqui com a galera Seu nome Chama Meu nome é Xandão Santos O Moral do Caldeirão O Moral do Caldeirão Piauí Que negócio é esse Que negócio é esse É verdade? Não Não é verdade não De novo aí Eu não namoro Quem não namoro não leva chico Eu não namoro não Namoro não Ó 0800 Xandão Tá no 0800 Gosta de mulher Gosta Gosta de mulher? É lógico É lógico Eu gosto de mulher Eu gosto Olha lá Ó o Moral do Caldeirão Esse cara aí O cara vai estar te tirando aí Esse cara aí Hã? Esse cara vai estar me tirando Já vê isso aí Esse ele Ele sabe de alguma coisa De ti ele Não Eu vou botar Morar nos caras Vem Vamos mandar Vamos mandar Mas isso aí Já namorou com alguém daqui De Cachazeiras Só uma Só uma Só uma Cachazeiras? Só uma É Só de Cachazeiras Cadê ela? Tá aqui Ela não veio não né? Não Gostou dela Gostei Ainda tá ligada nela Meu Ela tá ligada nela ainda Tá Tá Ela não mexe com teu coração ainda Hã? Ela não mexe com teu coração ainda Mais ou menos Mais ou menos Vamos mandar um recado Porque ela É a segunda opção Segura a opção Segura a opção Meu Deus É a segunda opção Olha o belasco Você É a segunda opção Me diz uma coisa Você gosta de mim? Você gosta de mim ainda? Porque Você Não gosta de mim Você mandou mensagem pra mim Dizendo que não quer me ver no Pim Mobile Mas eu vou aparecer no Pim Mobile Porque Sabe o que? Eu sou fã do canal E você Tá passando vergonha Eu sou fã do Pim Mobile Eita meu Deus Deixa teu Instagram Vai lá Teu Instagram Vai lá Ó Xande com Y Arroba 2024 2K24 W W Xande com Y Pra cima, pra cima, pra cima Cajazeiras do meu Piauí A menina do Caldeirão Tá querendo Tudinho Tá querendo Ó O Wando O Wando Tá bem aqui de prova O Wando tá bem aqui de prova Ele tá querendo Viu? Tá querendo Viu? E vai acontecer Hoje ó Vai acontecer Estamos aqui Cajazeiras Piauí Povoado Caldeirão Hoje Uma festa Beneficiente aí É o nosso parceiro Novinho Cedês Deu com essa galera Do time Que jogaram hoje À tarde Qual é o nome do time? Caldeirão Tive do Caldeirão Galera daqui Do Caldeirão mesmo Bora conhecer eles aqui Teu nome? Yuri Wagner Ramilo Pedro Bando O Yuri Que é zagueiro O Yuri é zagueiro A gente viu a Filmou o jogo aí O zagueiro Bata do zagueiro Jogou bem demais E Yuri Hoje Pô Voado Do Caldeirão Viveram um momento De ajuda A gente observa que hoje Essa festa Hoje Todos os amigos Vieram Pra ajudar aquele cara Que é o Novinho Então é emocionante A gente tá nessa festa Isso mesmo Boa noite a todos Boa noite O pessoal do canal P.I.Mobile 2.0 Quero aqui agradecer Aprende todo mundo Você Nossos amigos Aqui Nosso amigo Novinho Cedês É uma festa Pela insuficiente Pra ajudar Nosso amigo Agradecer também Ao time do Cajaceiro Que veio fazer presença Também Nosso evento aqui É galera É Agradecer a Deus Por esse momento Entendeu Você que me fez a cobertura Agradecer Os socorros De Cajazeiras As demais comunidades Aqui da região Entendeu E só agradecer a Deus Por esse momento Entendeu Cara Novinho Que é um exemplo de vida Um exemplo de superação É Boa noite Tudo A gente está aqui hoje Presente Esse grande evento Que é Uma festa Beneficiente Ao Novinho Cedês Nosso amigo Então a gente fizemos Esse joguinho Básico Pra Ajuntar o pessoal Da comunidade Pra poder Fazer a festa Como todo mundo Todo mundo está vendo Aqui agora A festinha Aconteceu E só agradecer A você Que está aqui Presente Para nos Fortalecer Mostrar A nossa comunidade A gente está aqui A gente está aqui Muito feliz E está representando A comunidade Caldeirões Juntamente com Nossos colegas Yuri Ramilo Paulo E é só alegria A gente Esperava mais Público Mas como não pôde vir A gente está feliz Com o que está Vendo aqui Geralmente A galera Costuma lotar O Caldeirão Costuma lotar Hoje está Uma festinha Básica Mas tem muita gente Tem muita gente Graças a Deus Então É só alegria Só alegria Filho de vocês Um time bom Um time bom Ganharam de 2 a 0 Foi? Um time bom Ganharam de 2 a 0 De cada 0 Graças a Deus E a vitória E que venha mais Mais vitórias Cada vez mais Cara O povo alto do Caldeirão É uma galera unida A gente vai pensar Aqui Todo mundo unido Então cara Isso é muito importante Mesmo assim com pouca gente Mas todo mundo está se entregando Todo mundo está ajudando É com certeza É um pouco Tem poucas pessoas Mas todo mundo está ajudando É Primeiramente Graças a Deus A você A Nuvio E nós estamos tentando A ajudar o Nuvio Nessa festa Beneficiente E vamos ver O que vai dar E vocês estão preparando Se vier mais Mais cima Aí vão enfrentar Já ganham de 1 a 0 Boa noite para todos É um prazer Participar desse evento O prestígio desse evento Noviu Cedês É uma festa Beneficiente A ele mesmo Que é meu parente Meu primo Muito de boa Noviu Cedês É um amor de pessoa É uma grande satisfação Participar dessa festa É isso O Caldeirão está de parabéns O time do Caldeirão Parabéns E é isso aí Tudo de boa É uma satisfação Falar que você Você é uma ótima pessoa É Quero também Agradecer Pelo excelente trabalho Que você faz É isso aí Bola pra frente Falava agora há pouco Eu falava agora há pouco Quando a pessoa Tem vontade de viver Você observa O Novinho Todo mundo vai em festa Todo mundo curte E o cara fica em casa Isso é dolorido demais Cara É até emocionante A luta do Novinho Cedês É um cara batalhador Todo mundo aqui do Caldeirão Sabe A luta dele Então A gente tem mais do que Prevesti Lesear Um momento desse Uma festa Beneficiente A ele A respeito Com toda A gratificação A ele E o Manepão Que é o dono Do estabelecimento É aquela coisa Hoje em dia É só agradecer O público que está aqui A gente esperava mais Chegar mais gente Cajazeiras Arraial Dos interiores Próximos Mas Com o que está aqui Está bom demais A festa Agradecer a você Que está aqui Fazendo A alegria de nós Porque a gente Merece Um grande respeito E A contribuição De um grande De um grande cara Então a gente Só tem a agradecer A festa A você Ao público Que está aqui hoje Então é Só alegria E agradecer também O time do Caldeirão O time do Caldeirão Não é esse? Está forte O time do Caldeirão Para mais e mais Aqui é só vir É nóis É taca Cara Tem Instagram Pode seguir o Instagram Isso tenho Yuri Bispo 10 Wagner Manuel É isso aí R.Farias33 Instagram A paz não tem No momento Beleza Não tem então Estamos aqui Cara Cajazeiro Meu Piauí Caldeirão Mómbio 2 Fundo 10 Bate aí Bate aí Bate aí Bate aí Bate aí Bate aí Vamos lá 1, 2, 3 E Chama Cajazeiro 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 Cajazeiro